Eu queria, hoje, destacar algo dentro das funções que cabem a um deputado estadual. A que eu mais aprecio é a função fiscalizatória. Por quê? Porque ela depende apenas de cada um de nós. Muitas vezes, quando nós apresentamos um projeto de lei, para ter um projeto nosso aprovado, nós dependemos dos outros deputados, de conversas, de convencimentos, e a gente sabe que, muitas vezes, há resistências a algumas pautas. Agora, fiscalizar é algo que qualquer deputado pode fazer, independentemente ou não, da disposição dos colegas. Por isso que reforço aqui esse trabalho que venho fazendo desde que assumi o meu mandato. E dentro da função fiscalizatória, nós tivemos, esse ano, uma pandemia que gerou um decreto de calamidade e, pelo decreto de calamidade, se permitiu que algumas contratações relacionadas ao combate à Covid-19 pudessem ser feitas por dispensa de licitação. E desde que esse decreto foi publicado e aqui chancelado, eu tenho feito um acompanhamento muito rigoroso de todas as gastos e contratações que o governo tem feito. E enviado, toda vez que algo ou alguma situação, alguma contratação, algum empenho, gera estranheza em mim e na minha equipe, nós fazemos requerimentos de informação para solicitar o maior detalhamento daquela compra ou contratação. E aqui eu queria destacar um fato de maio deste ano, quando enviamos o requerimento, mais propriamente, no dia 12 de maio. E ele foi respondido apenas no dia 11 de setembro. Ou seja, demorou-se quatro meses para que nós tivéssemos os devidos esclarecimentos em relação a dois empenhos que foram feitos de futuras compras que o governo do Estado queria fazer para o combate à Covid-19. E, entre elas, existia aqui uma aquisição de 104 milhões de reais e 400 mil reais através de um contrato emergencial para a compra de máscaras descartáveis. E qual tinha sido a empresa? Já estava feita a nota de emprego para essa compra. A empresa Formed representação em comércio de equipamentos médicos, estéticos e cosméticos limitada. Quando nós vimos essa nota de empenho, até pelo valor envolvido, um valor aí de cerca de 104 milhões de reais, nós resolvemos ver como era essa empresa, se ela teria condições mínimas para arcar com a encomenda que tinha sido feita. Pela minha surpresa, nós constatamos que ela tinha registrado um capital social de 386 mil reais. Eu falei, uma empresa com capital social de 386 mil reais, teria condições de honrar com um contrato de contratação de máscaras na ordem de 104 milhões de reais? Como isso não foi visto? E aí, com o requerimento respondido, nós descobrimos aqui que essa nota de empenho acabou sendo cancelada, inclusive foi publicado o cancelamento dela no diário oficial no dia 7 de julho de 2020. Foi formalizada a rescisão desse contrato e, através das informações ali colocadas, eu não consegui descobrir o motivo. Mas já imagino, claramente, uma empresa que não teria condições de honrar com um contrato dessa magnitude. Aí eu lhe pergunto, antes de fazer uma contratação como essas, o governo do Estado não faz um mínimo de análise para saber se uma empresa desse porte teria condições de arcar e honrar com um contrato de um valor tão alto? Porque não fez isso antes? Olha o tempo perdido, olha o prejuízo, ainda mais uma situação que requer ação rápida e emergencial. Então, fica aqui essa minha indagação. Então, evidentemente, não iriam raio. Nós já tínhamos levantado essa suspeita em maio. Vejam só. Segundo o caso que me chamou a atenção aqui, que nós também destacamos no mesmo requerimento, é o da Dompel Indústria Plástica e Metalúrgica, que tinha sido feita a encomenda de um avental descartável, de aventais descartáveis, no valor de R$ 25,8 milhões. R$ 800 mil, uma empresa com capital social de R$ 1 milhão e meio. Só que quando você buscava mais informações sobre a empresa, descobria que, dentre as sete atividades que a empresa possuía, cinco delas, e as cinco primeiras, estavam relacionadas à fabricação de imóveis. Ou seja, um objeto que nada tem a ver com aventais descartáveis. Os dois últimos itens ali, você tinha ainda atividades ali, uma para produção de cosméticos e a outra para materiais hospitalares. Ou seja, uma empresa cuja grande especialidade, se você entrar no site, você vai ver claramente, a fabricação de imóveis iria honrar com um contrato como esse, para a avental descartável? E, obviamente, o inevitável aconteceu. Pela resposta que nos foi dada pelo requerimento de formação, a Dom Pell não efetuou nenhuma entrega, inclusive anexaram um e-mail no qual ela declinava da continuidade da avença, em virtude da falta de matéria-prima para se fazer aventais descartáveis. Ou seja, outro caso que nós apontamos em maio, levantamos a suspeita e não foi honrado o contrato. Então, o que eu lhe pergunto, apesar de, nas justificativas do governo do Estado de São Paulo, mostrar ali que se cumpriu a Lei 8666, os requisitos que ela exige, gente, é uma questão mínima de bom senso. Nós e a minha equipe, enxuta, pequena, com o que eu trabalho no meu gabinete, que é o compromisso que eu assumi em campanha, conseguimos perceber isso, como o governo do Estado, com toda a estrutura técnica que ele possui, a Secretaria de Saúde, não conseguiu fazer a mesma análise. E o resultado, como eu mesmo mostrei, dois contratos que não foram honrados, desrespeitando o pagador de impostos e aquelas pessoas que mais precisavam desses itens para poder trabalhar diante de uma emergência como essa. Então, quero reiterar aqui que estamos de olho, eu e minha equipe, em todas as compras que estão sendo feitas pelo governo do Estado, porque cada real do pagador de impostos vale e a nossa função é fiscalizar. E vamos continuar fazendo ela com todo o afinco que é necessário. Muito obrigado, presidente.